Esse ano de 2021, a ONU Mulheres e a empresa social Gênero e Número lançaram um informativo com experiências e boas práticas de países latino-americanos na prevenção e no enfrentamento à violência política contra as mulheres. Ana, você podia contar para a gente um pouquinho sobre que boas práticas já estão sendo executadas nesses outros países e que podem servir como luz e caminho para a gente adotar aqui no Brasil? Claro, tem uma série de mecanismos, como a gente falou no primeiro bloco. A violência é um fenômeno complexo, a gente já sabe disso, a gente já ouviu isso para a violência em geral na sociedade, violência contra as mulheres. Com a violência política contra as mulheres não é diferente. Então, nós temos vários caminhos que precisam ser perseguidos simultaneamente para a gente conseguir ter resultados mais consistentes. Um deles é ter uma regulamentação, uma lei. Então, a Bolívia foi o primeiro país a adotar uma lei específica para a violência política. E isso fez muita diferença. Então, a violência política e de gênero, um assédio. Isso foi um avanço muito importante. Agora, o Brasil também adotou recentemente, o Congresso Brasileiro adotou uma lei para prevenir e punir a violência política contra as mulheres. Então, aí é um passo bastante importante e significativo. Porque quando a gente tem uma lei, a gente tem uma definição do que a gente está falando. Então, uma tipificação do que acontece, quando acontece. E isso dá mecanismos, seja para o judiciário, seja para a sociedade, para se mobilizarem, se articularem e também buscarem respostas mais efetivas. Está reconhecido como um problema e está reconhecido como uma violação de direitos. Além das leis, a gente precisa de políticas complementares. Eu vou dar um exemplo. Em 2000, nas eleições municipais de 2018, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos fez uma capacitação para as atendentes do mecanismo LIG-180 para que elas pudessem receber e encaminhar denúncias de violência política contra mulheres. Então, esse é um tipo de políticas públicas de apoio. Primeiro, a gente precisa... Uma legislação torna isso mais possível. E agora nós temos. Mas também esses mecanismos de uma resposta imediata, porque a mulher vai onde? Vai numa delegacia comum? Vai numa delegacia da mulher? Será que as profissionais já receberam a capacitação? São muitas as informações e o tipo de violência é específico. Então, as políticas públicas também são importantes. E um terceiro nível, além das leis e das políticas, são realmente as normas sociais. O que as pessoas acham que é aceitável? Isso a gente faz com educação, com formação, com diálogo social. Então, não achar os exemplos que você deu no começo do bloco 1. Se acha ainda muitas vezes legítimo, a gente vai ver partidos que adotam estratégias assim, suas estratégias de marketing, e que a própria sociedade comece, como tem feito, a reagir negativamente a isso. Então, isso é um nível de mudança possível. Outra possibilidade também é a criação de mecanismos de prevenção, fiscalização e punição. Então, a gente já sabe que a violência acontece, a gente tem uma lei, a gente tem a educação para o trabalho com os principais atores, seja governos, seja também os próprios partidos, as instâncias legislativas, o judiciário, no âmbito da prevenção e da fiscalização e punição. E a gente também tem a possibilidade, junto com esse esforço, conjunto de esforços, da criação de mecanismos de alerta precoce. Isso foi tentado já e feito com sucesso em outros países, ou em outros países como o Quênia, onde você começa a perceber aí, você cria primeiro níveis de alerta, tenta prever um pouco quais são as situações que podem aparecer e cria reações específicas para cada grau de risco. Então, se você chega... Isso acontece muito em países em que as mulheres não são impedidas de votar, mas é possível adaptar esse tipo de mecanismo para o contexto nacional. Então, se você começa a ter nas próprias campanhas já um clima acirrado, no início da campanha eleitoral ou pré-campanha eleitoral, que tipo de trabalho se pode fazer com redes sociais, por exemplo, que é um veículo importante, uma concentração sobre a violência contra as mulheres negras ou mulheres trans, mulheres LBT, que também são particularmente alvo desse tipo de violência. E uma terceira instância que a gente pode ter de atuação de trabalho é a produção de dados e análise. Isso é muito importante que parta dos Estados-membros das Nações Unidas, que são as instâncias legítimas para a produção de dados e que têm a capacidade, porque o dado vai poder mostrar o quanto as soluções, as medidas estão sendo eficientes ou não, porque às vezes não são. Às vezes a gente tem em vista, são problemas que estão sendo nomeados agora e por isso requerem soluções que são inovadoras, requerem experiências, testes, pode ser que seja importante mudar alguma coisa. Então, isso também, a produção de dados é um elemento fundamental de uma estratégia de resposta à violência de gênero em contextos eleitorais, sobretudo. Como é que tem sido o trabalho da ONU Mulheres com os partidos? Há também direcionamento de conteúdos para essas instâncias? Nós temos trabalhado principalmente com o Fórum de Mulheres de Instâncias de Partidos, como uma organização imparcial que somos, a gente não faz um trabalho específico com um ou outro partido, mas o Fórum, como ele congrega lideranças de diversos partidos, é a instância com quem nós temos dialogado. Nós temos feito um esforço de produção de materiais técnicos de vários níveis, porque tem desde um manual mais profundo e robusto que nós vamos lançar no âmbito dos 16 dias de ativismo, com todo o resultado de uma discussão de um grupo de especialistas no âmbito global, mas também nós temos produzido alguns materiais de mais fácil uso, não diria mais fácil, mas mais adequados para o dia a dia, que nós chamamos de boletim, então trazendo, por exemplo, as experiências de outros países ou de outros contextos, boas práticas, explicando como foi esse debate no âmbito internacional. Por exemplo, a Organização dos Estados Interamericanos produziu uma lei-modelo de violência política que os países podem utilizar e adaptar para os próprios contextos. Tudo isso a gente tem buscado veicular e levar essas informações. Eu acho importante que você trouxe essa dimensão, porque muitas vezes também se pensa a violência política como algo que alguém de um partido vai cometer contra uma mulher de um outro partido, no contexto eleitoral. Mas a gente sabe dos relatos do trabalho, do levantamento que a ONU Mulheres tem feito também no Brasil e em outros países, principalmente, que essa violência muitas vezes é feita por homens do próprio partido que aquelas mulheres participam, desde que impedi-las de se candidatar, gritos, ameaças, violência psicológica, inclusive casos de violência física. Esses casos não ganham as mídias, eles têm a ser silenciados dentro dos grupos, em nome dos interesses políticos dos partidos, mas eles também são muito importantes. Então, o que a gente sempre discute é que qualquer forma de resposta eficiente passa por um diálogo ativo com os partidos, o engajamento das lideranças partidárias, realmente uma transformação dentro dos partidos, uma transformação de cultura dentro da sociedade, então os partidos não estão fora disso para que as mulheres realmente possam... Não é nenhum privilégio para que elas possam atuar nas mesmas condições que os homens atuam, e hoje isso não é uma realidade no mundo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já em foco aqui em política e economia. Caminham juntas!